Olá, o programa de hoje é especial em homenagem ao Dia das Mães. Confira os nossos destaques. Hoje você vai conhecer como a energia chega nas nossas casas em uma matéria especial na hidrelétrica Engenheiro Souza Dias. Uma nova variedade de milho está sendo plantada na nossa região. Conheça como é feita a inseminação artificial. E como amanhã será o Dia das Mães, confira duas matérias especiais sobre essa data. Essas matérias você assiste agora, no programa Perfil News. Olá, a usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias tem a possibilidade de gerar energia para muitas pessoas. Imagine se faltasse energia. Esse programa ficaria assim. Mas, graças ao desenvolvimento, isso é possível. O repórter Rafael Furlan vai mostrar como essa energia é produzida e chega até as nossas casas. A usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias de Upiá foi inaugurada no ano de 1969. São mais de 5 mil metros de comprimento ligando a cidade de Castilho, no estado de São Paulo, a três lagoas. Quando se fala em usina hidrelétrica, as turbinas são peças fundamentais. E devido sua importância, uma réplica está bem na entrada da usina Engenheiro Souza Dias. O Rio Paraná, responsável por ajudar essas turbinas girarem, encontra-se com a rodovia e faz refletir essa bela paisagem. Nossa equipe foi conhecer como é o processo de energia nessa hidrelétrica, conhecida como a oitava do Brasil a nível de potência de energia. Nossa visita foi acompanhada pelo diretor de geração de energia, que explicou todos os passos. O processo de geração consiste na captação de água, da qual passa através das turbinas da máquina, que através, aproveitando a energia existente na própria água, transforma a energia potencial para a energia hidrelétrica. Que através, essa água passa pelas turbinas, que sai a juzante, e toda a parte de geração é realizada, feita através, passa pelos transformadores elevadores, que por sua vez vão ser transmitidas pelas linhas de transmissão. Todos os detalhes são fundamentais para um processo satisfatório em uma usina hidrelétrica. Desde a eclusa com desnível de 21 metros até a subestação. Mais de 150 pessoas trabalham para essa gigante funcionar. Olha, a usina de Jupiá, pela potência dela, ela tem aproximadamente, atendeu uma cidade do porte da cidade de Campinas, em torno de 5 milhões de habitantes aproximadamente, tá? Seguimos para conhecer a sala de máquinas. A primeira impressão é que estamos em uma verdadeira oficina de peças gigantes. Parafusos, guindastes e turbinas desmontadas mostram a extensão do local. Cada turbina possui 5 pás como essa, e cada pá tem em média 17 toneladas, e são responsáveis por produzir 110 megawatts. Fomos ver mais a fundo esse processo. A 17 metros abaixo do reservatório da montante do nível do lago, e a 262 metros acima do nível do mar. Aqui é o gerador da turbina 1. Cada gerador desse tem a possibilidade de abastecer uma cidade de até 400 mil habitantes. E como tudo precisa de manutenção, algumas turbinas estavam paradas. Isso aqui é a máquina 12 que está desmontada, né, para manutenção. E aquilo que eu comentei anteriormente, ali embaixo, onde faz a captação de água, passa pelo distribuidor, que passa pelas pás da máquina, que joga essa água para o canal da sucção, que vocês veem aquela água, aquele rebojo de água na saída. Então, esse é o caminhamento da água para fazer rodar todo o conjunto girante e fazer a produção de energia. Então, basicamente, falando de uma maneira bem simplificada, é dessa maneira que ocorre o processo de geração de energia elétrica através de uma hidroelétrica, de todas as maias, de todas as usinas. Construída com tecnologia de ponta, a usina hidrelétrica Sousa Dias se preocupa também com a coleta seletiva do lixo, acidentes de trabalho e o controle a todo momento na sala das máquinas. Na sala de comando, 14 turbinas são monitoradas por dia, 24 horas. Crepaldi, você me disse que lá embaixo era o coração da usina. Aqui é o cérebro. Podemos considerar, porque aqui todas as informações de tudo que acontece na usina vem aqui para o centralizado, que é uma sala que a gente chama sala de comando. Todas as informações oriundas lá da casa de força chegam aqui, onde o operador do turno recebe essa informação, avalia e toma as devidas providências cabíveis para solucionar algum problema que porventura tenha ocorrido em alguma unidade geradora ou até talvez em uma linha de transmissão ou em algum equipamento auxiliar. E dessa maneira, essa obra faraônica funciona 24 horas por dia. Entrega energia para a transmissora que chega até as nossas casas. Que bom que essa tecnologia nos proporciona isso. E fica aí uma dica, vamos sempre economizar energia para ela nunca faltar. E logo após o intervalo, você vai conhecer uma nova variedade de milho que está sendo plantada aqui na nossa região. E também como é a técnica de inseminação artificial. A gente já volta. Música Música